Você já deve ter visto um berçário. São ambientes em que bebês permanecem por um período, logo no início da vida. Talvez o que não saiba é que no mundo animal também existem esses locais. Isso mesmo, mamíferos podem ter rotinas e comportamentos semelhantes aos humanos. É comum desenvolver essa postura no primeiro ciclo de vida dos filhotes. Buscam ambientes para o aprendizado inicial. É o caso das baleias francas. Elas buscam ambientes para o aprendizado inicial das crias. Santa Catarina é um estado privilegiado. De Laguna a Florianópolis, é comum observar esses gigantes dos mares com seus bebês ensinando os primeiros passos. Ou melhor, os primeiros nados, em especial a longas distâncias. Momentos para alimentação e para desvendar o mundo infinito tomado por água fria do mar. Lembrando que as baleias frangas foram caçadas durante quase quatro séculos aqui no nosso litoral, até quase a extinção. E depois que terminou a caça, começaram a voltar para o nosso litoral, a população começou a se recuperar. Toda essa caminhada, hoje são décadas de monitoramento e pesquisa para conservar essa espécie, tem sido fundamental para que isso realmente aconteça. As baleias e os filhotes exibem curvas em movimentos suaves que encantam na imensidão azul do mar. Parecem bailarinas, seguindo o compasso emitido pelo som das ondas. As baleias francas, visitantes do litoral catarinense, jamais ousam avançar sobre a arrebentação das ondas. Mas mesmo distantes, promovem um espetáculo que virou atrativo turístico no estado catarinense. Não é para menos. As baleias parecem perceber que os seres humanos gostam de avistá-las e se aproximam ao máximo da costa. O que permite a moradores e turistas avistá-las da praia ou até mesmo de costões. Lenise mora na grande Florianópolis e sabe que a cada reencontro é sempre uma novidade. É muito emocionante. Toda vez é diferente, uma experiência diferente. Porque por vezes tu vê o salto, outras vezes tu consegue avistar o filhote, outras vezes tu não consegue avistar o filhote. Então, já vi algumas interações de vários filhotes junto. Então, toda temporada é diferente e a oportunidade de estar ao ar livre ou numa trilha avistando elas é muito único mesmo. A baleia franca se tornou praticamente um símbolo do turismo em algumas cidades da grande Florianópolis e sul do estado. Garopaba é um município de mais de 23 mil habitantes e fica a 75 quilômetros da capital. Na praia da Gamboa, é possível perceber a importância dos mamíferos antes mesmo do visitante pisar na areia. Um portal apresenta a espécie como mascote. O que antes era trilha, deu lugar a um deck para facilitar o acesso de moradores e turistas. Até o detalhe na madeira lembra a barbatana caudal. Mais à frente, um mirante para melhorar o avistamento. O local, que num momento está vazio, logo fica lotado. Prova que a estrela está presente no palco natural. Sim, logo ela demonstra imponência e parece deslizar sobre uma onda e outra. O filhote não desgruda da mãe e também chama a atenção. Para que esse encontro ocorra, é necessário chegar até os pontos de monitoramento. Por isso, alguns grupos se especializaram em promover caminhadas por trilhas e oferecer o serviço com segurança, já que alguns pontos precisam de guias de turismo para facilitar a caminhada. Localização e segurança é o caso de Cris. Decidiu unir o gosto pelas praias, amor pela natureza e o desejo de preservar áreas de acesso e trilhas. Ela conduz turistas até os melhores pontos de avistamento. São pelo menos 20 trilhas que oferecem uma experiência que vai além do que os olhos podem ver. Então a gente trabalha com interpretação ambiental, educação ambiental, fala um pouco também sobre o comportamento das baleias aqui em Santa Catarina. E de forma geral, o público fica bem, o turista fica bastante entusiasmado, porque ver um animal tão grande, tão de perto, é algo fantástico, uma experiência incrível. As baleias são instrumento de educação ambiental. Grupos especializados, como o projeto Cetáceos, leva para as escolas públicas informações sobre as baleias. Motivo da vinda para Santa Catarina e o comportamento dos animais. As crianças, quando vão avistá-las, já têm conhecimento técnico de como esses grandes mamíferos se comportam junto aos seres humanos. A gente trabalha com a pesquisa, e o que a gente aprende com a pesquisa, a gente procura passar para as pessoas, que é a educação ambiental. Então a gente vai nas escolas, a gente trabalha muito com as crianças de forma lúdica, a gente tem as expedições científicas. Também a gente oferece outros programas, que é o programa Vivências, que eles têm a oportunidade de vivenciar como um pesquisador de baleias. Então tem diversos programas, porque a gente tem muita procura de estudantes, não só de estudantes, também dos apaixonados pelas baleias, que vêm para cá só para aprender e ver as baleias de pertinho. Quem escolhe pontos altos como esses para observar as baleias, não faz ideia o que acontece lá embaixo. Isso mesmo, debaixo d'água, as baleias dão um show de contribuição com o ecossistema. As fezes desses animais servem de nutrientes para a preservação de espécies marinhas, e muitas que não existem aqui, porque todo esse material faz parte de algo que elas se alimentaram ainda na Antártida. As baleias se deslocam por quase 8 mil quilômetros. Uma viagem cansativa para que nesse percurso os filhotes possam nascer e as mães tenham segurança de amamentar os bebês. Apesar da imponência deste mamífero, que mede aproximadamente 17 metros e pode chegar a 60 toneladas, as mães são amorosas, dóceis e superprotetoras. Nas enseadas, como as de Santa Catarina, é sempre um espetáculo à parte. Aproximadamente 120 indivíduos vêm todos os anos para o litoral catarinense. Porém, elas sofrem o efeito da ação humana. Lixo no mar é sinal de perigo. Por isso, o Instituto Ecosurf nasceu a partir da necessidade de reduzir a quantidade de materiais nas praias. Surfistas e comunidade se unem em ações de limpeza. Em Bituba, no sul de Santa Catarina, voluntários se reuniram na praia do Porto. Pequenos materiais despejados na areia, mas que podem causar grandes danos à vida de animais marinhos, como as baleias francas. Quando a gente começa a fazer um ato, esperando uma melhoria, um futuro melhor, eu acho que, aos poucos, vai entrando na consciência das pessoas. Ainda mais que a gente está sempre insistindo e fazendo ações com a comunidade. Então, é uma sementinha ali que vai sendo plantada nas crianças, que vai sendo levada para dentro da família. Muitos adultos também acabam despertando essa consciência. E as políticas públicas também, porque tem muitas pessoas que vão se empoderando das causas públicas ambientais, indo lá na Câmara, pedindo leis que consigam sanar um pouquinho do problema. Para o monitoramento da limpeza dos mares, existem instituições como a Australis. O Instituto acompanha e pesquisa o comportamento das baleias. A ideia é manter a preservação da espécie. A sede do Instituto fica em Imbituba. No local, tem um museu, um acervo rico em materiais sobre animais marinhos, embora o foco sejam as baleias, da espécie franca. O espaço recebe visitantes e fornece riqueza em informações sobre o mamífero, origem, comportamentos, riscos e necessidade de respeitar algumas regras nessas observações, em especial, distância e tempo de permanência. Nosso papel como organização, como instituição, é realizar pesquisa e monitoramento, mas também trabalhar esse senso das pessoas, essa sensibilização, esse senso de pertencimento a esse ambiente, e que dele nós dependemos, assim como as baleias dependem também. O surgimento das baleias no litoral catarinense é sempre surpreendente. Quem olha pode até pensar que todos os anos os mesmos mamíferos passam pela costa brasileira. Mas não. Como eles vêm para o primeiro ciclo de vida dos filhotes, a visita é de a cada três ou quatro anos, que é o intervalo reprodutivo da baleia franca. E o mais incrível, sabe as marcas que parecem calos na cabeça da baleia? Pois é, servem como impressão digital. Cada uma tem sua própria identidade, e por isso é possível identificá-las. O burrifo da espécie também tem diferença. Sai sempre em formato de V. É por isso que pesquisadores conseguiram diferenciar umas das outras. E tem aquelas fiéis no litoral catarinense. Até nome já receberam. E outra proposta que nasceu no Instituto Australis é o Adote uma baleia, onde as pessoas podem ser padrinhos da conservação dessas criaturas, que trazem momentos incríveis para quem dedica um pouco de tempo à observação desses gigantes do mar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto